Quem não gosta do apóstolo Paulo, boa pessoa, não é? É claro, depois que ele se converteu. Olha que belo. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, nem é arrogante. Não se porta de maneira inconveniente, não age egoístamente, não se enfurece com facilidade, não guarda ressentimentos. O amor não se alegra com a injustiça. Pois a sua felicidade está, está, está na verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo sopor. O amor jamais morri. Vamos lá, quero ver. O amor é paciente. O amor é paciente. O amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, nem é arrogante. Não se importa de maneira inconveniente. Não age egoístamente. Não age egoístamente, não se enfurece com facilidade, não guarda ressentimentos. Não age egoístamente, não age egoístamente. Rista, 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 rista na verdade Tudo sofre Tudo espera, tudo suporta Eu vou jamais morrer Pois a sua felicidade é na verdade Amém